Olá galera do canal, bem-vindo, eu sou o professor RTCM e hoje vamos descobrir qual é a área dessa figura aí, tá ok? Então se você quer aprender sobre isso, fica comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo como resolver essa questão, tá ok? Se no final você gostar, deixa aquele like e se inscreva no canal, beleza? Vamos resolver essa questão aí agora. Bom, ele dá pra gente uma figura de 5 lados, tá ok? Cada lado tem aí a sua medida em centímetros e ele quer que a gente ache a área disso daqui. Tá ok? Só que acontece, pra achar isso daqui, vai ficar um pouquinho complicado se nós não fizermos um passo que eu vou dar agora, que é o quê? Dividir essa figura em duas, tá ok? Aqui ó, traçando um segmento de reta aqui, fazendo com que apareça um retângulo e um triângulo. Por que eu fiz isso? Porque fica muito mais fácil da gente conseguir resolver, porque eu acho primeiro a área do triângulo, depois eu acho a área do retângulo, tá ok? Acho um, acho outro e aí eu vou conseguir resolver qual que é a área total dessa figura aí, beleza? Bom, o que acontece? Esse retângulo aqui tem, do lado de cá, a medida igual a 3 centímetros. Veja, então logo esse lado de cá também vai ser 3 centímetros. Como esse segmento tudo aqui tem 6, se essa parte aqui é 3, esse pedaço aqui também vai ser 3. Então a altura do triângulo vai ser igual a 3. Então, vamos tirar esse 6 e colocar essa parte aqui 3, 3. Da mesma forma, eu vou conseguir achar a base do nosso triângulo. Por quê? Porque se a base do retângulo aqui é 8 centímetros, aqui em cima, do início até esse ponto aqui é 4 centímetros, essa parte aqui também vai valer 4 centímetros, porque 4 mais 4 vai dar 8, que vai ser o tamanho da base toda do retângulo na parte de cima. Beleza? Ok, então agora eu tenho as medidas que eu preciso para achar a área do triângulo e as medidas que eu preciso para achar a área do retângulo. Então, basta calcular as duas e fazer depois a soma entre elas. Então, a área do triângulo vai ser base vezes altura, 4 vezes 3, dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Isso é a área do triângulo. Agora a área do retângulo, vamos lá, vai ser base vezes altura, 8 vezes 3, 24. Então a área do retângulo é 24 centímetros quadrados. A área total vai ser quem? Vai ser a soma da área do triângulo mais a área do retângulo. É 6 mais 24, que vai dar 30 centímetros quadrados, sendo a letra B a resposta correta. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Posso deixar aquele like perto, se inscrever no canal. Deixe nos comentários aí qual questão que você quer que eu esteja fazendo, que eu vou estar fazendo o vídeo. Ok, galera? Forte abraço a todos. Fui! Tchau! 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 Tchau!